Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para falar de mais um instituto previsto na Lei Complementar 04, que é o nosso estatuto. Nós vamos falar sobre o instrumento, a ferramenta, a forma de provimento chamado de recondução. Recondução, recondução. Olha a semântica da palavra, o significado, reconduzido. Você vai, provimento, prove o quê? O cargo. Então, você vai ser reconduzido o cargo anterior. Reconduzido ao cargo anterior. Professor, quais são as formas, professor, de recondução? Nós temos duas formas, uma delas já prevista na Constituição Federal, lá no artigo 41, parágrafo 2º da aula passada, nós falamos sobre isso. Qual que é essa primeira hipótese de recondução? A hipótese do cara que foi demitido, foi reintegrado, você está ocupando o cargo dele, você já era servidor estável, você vai ser reconduzido ao cargo anterior. Você vai ser reconduzido ao cargo anterior. Então, moral da história, se você está assistindo só a aula de recondução, você não vai ficar competitivo. Pela regra, seria o seguinte, você parar o vídeo, parar o vídeo, e você ir lá na aula de reintegração, assistir ela inteira, está na aula que tem vários exercícios aí de procurador, de analista, vários exercícios top com situações hipotéticas, aprende a reintegração e depois vem para a recondução. E a segunda forma da recondução, eu era servidor público, passei em outro concurso, lá no estágio probatório, eu fui inabilitado. Então, eu vou ser reconduzido ao cargo anterior. Vem comigo. Então, é o seguinte, vamos lá, recondução. O recondução faz parte daquela triologia nossa do Q4RANP. A recondução está prevista tanto na Lei Cumprimentar 04, quanto na Lei 8.112. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e ocorrerá a D. Vamos lá, primeira coisa, gente, a recondução pré-requisito fundamental, ele tem que adquirir a estabilidade. Estabilidade prevista onde, professor? Lá no artiguinho da Constituição, artiguinho 41. Regra geral, você tem que ser habilitado. Para servidor público, a regra de estabilidade são três anos no efetivo exercício no cargo, mais avaliação de desempenho, ser aprovado na anovação de desempenho. Então, você adquiriu a sua estabilidade, ou seja, você tem garantias no cargo. Aí você ocupava esse cargo, você deixou esse cargo por dois motivos, e depois você vai ser reconduzido ao cargo. Então, é o seguinte, só pode, no caso, dar estabilidade. Bacana? Quais hipóteses? Primeira hipótese, inabilitação estágio probatório relativo a outro cargo. Ah, professor, eu quero exemplos, professor, porque isso aí pode servir para mim, professor. Tudo bem. Bom, aqui no meu caso, sempre eu era gestor governamental. Um exemplo, na época, voltando, sou gestor governamental do Estado de Mato Grosso, estável, desempenhando minhas sanções, estou feliz, bacana, tranquilo. resolvi fazer outro concurso. Acontece, todo mundo pensa assim, eu vou fazer o concurso de quê? De fiscal. Está lá, de fiscal. Já era estável, estudei, passei no concurso de fiscal. Aí, eu fui nomeado, aí tem que tomar posse. Só que é o seguinte, quando eu for pedir exoneração do meu cargo de gestor, eu tenho que fazer uma declaração lá. Um motivo, estou pedindo declaração, estou pedindo exoneração por ocupar cargo inacumulável, que é o cargo de fiscal. Isso vai permitir que você, lá no cargo de fiscal, em três anos, você foi inabilitado no estágio aprobatório. Se você foi inabilitado no estágio aprobatório, você pode ser reconduzido ao cargo de gestor. Mas você tem que fazer essa declaração antes de você pedir exoneração, lá no RH e lá no outro órgão também. Bacana, então, esse é o caso, inabilitação estágio, mas tem que estar estável. Segundo, é o tal da reintegração. Reintegração do anterior ocupante. Eu fui lá, fiz lá no cargo de fiscal, tranquilo, bacana até. Está certo, bacana. Aí, o que aconteceu? Essa carga que eu ocupava, essa minha vaga que eu ocupava, já era de um fiscal que tinha sido demitido. E ele conseguiu invalidar, ele foi reintegrado. Então, eu vou ser reconduzido ao meu cargo anterior. Qual é o nome do cargo de gestor? E as questões de prova estão colocando o nome dos cargos, para você poder interpretar. Então, são as duas hipóteses de quê? Do Instituto da Reintegração. Parágrafo único. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, ou seja, na hora que eu for ser reconduzido, tem um sujeito lá ocupando o cargo. O servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no Antigo 40. Aproveitado, a gente vai estudar o seguinte, é o Instituto da Disponibilidade e do Aproveitamento. Então, a gente vai detalhar. Então, ele vai ser colocado, ele vai ser aproveitado em um cargo similar. Esse disposto do Antigo 40, a gente vai falar tudo sobre a disponibilidade e o aproveitamento. Então, a gente vai remeter lá. Então, ele vai ser aproveitado lá. Bacana? Fechou? Professor, o que mais? O que nós temos aí? Nós temos aí algumas considerações importantíssimas sobre a recondução. Vem comigo aqui, cara. O servidor estável também poderá ser reconduzido, caso desista do estágio probatório. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Luizão era gestor, estável, bacana. Para ser reconduzido, você tem que ser estável. Você tem que lembrar, estável, sempre tem que ser estável. Estou lá no estágio probatório, passou o ano. Deus do céu, não é isso aqui que eu quero, não. Só ferrar a vida dos outros? Não, para aí, eu não quero isso, não. Eu quero voltar para o meu cargo anterior. Então, você desiste. Essa desistência, segundo decisões superiores, você vai... Ah, eu tenho que passar em outro concurso de gestor? Não, você vai ser reconduzido lá. Pode ser reconduzido lá. Só aqui que você aprende isso. Todas as formas de recondução aplicam-se apenas ao servidor estável. Só para reforçar. Só para reforçar. Bacana? Vamos ver se vocês se fixaram. Vou fazer dois exercícios para vocês aí, ok? TRT, TRE, perdão. Piauí, CESP 2016, cargo de analista. Vamos para a situação hipotética. Teobaldo, servidor público do estado do Piauí, adquiriu a sua estabilidade em 27 de janeiro de 2012. Então, o caro, ele passou os três anos, foi habilitado em estado de probatório. Se ele adquirir a estabilidade, ele só pode ser demitido ou exonerado, demitido ou exonerado nas situações previstas. Não é isso? Em novembro de 2012. Em novembro de 2012, ele foi nomeado para o cargo de técnico judiciário do TREPOI. Olha aí. Então, ele já tinha estabilidade em janeiro e ele estudou, passou no outro concurso, ele foi nomeado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui. Inicialmente, peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa. Ela significa apenas 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da Lá Concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumpram as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fiquem na lista de classificados da SEDUC. Pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC. Só do online, nós tivemos mais de mil alunos aprovados dentro do número de vagas. Então, isso nos habilita a oferecer a melhor preparação para a SEDUC, processo seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022. E lá nós temos o curso, Atenção Técnico-Administrativo, 10 de 20. Temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20. E nós temos também para o apoio administrativo, 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, vim com Deus. Tchau, tchau. Clic, clã. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto